Você que está acompanhando a MTV, eu sou o Marcelo Adnini, Adnini, Adnini! E olha, eu queria aqui oferecer uns produtos pra você, vilão que quer se modernizar, ficar um vilão na moda, um vilão da hora. Olha, nós temos uma capa preta pra você de todos os tamanhos, hein? Bota na tela aqui o preço da capa preta baratinha pra você. Mas Adnini, Adnini, só ganhou a capa preta? Claro que não! Se você ligar agora, você ganha também uma mecha branca no cabelo, um gatinho preto pra você acariciar, e unhas falsas bem grandes em molho de vidro, não tá satisfeito? Adnini, Adnini, só leva isso! Leva também uma cicatriz de bandido pra você ficar com a cicatriz no meio da cara, assustando todo mundo! Adnini!